Olá, galera! Mais um vídeo aqui pra vocês. E, gente, hoje eu vou aqui mostrar meu condomínio, né, a metade dele. E a gente tá aqui, ó, a gente no nosso portaria, ó. Gente, às vezes, o portão é da FAU, então, daí a gente coloca uns cones ali, né, pra gente não passar. Daí ele levanta, né, vai lá, tira. Mas, às vezes, ele tá consertado, mas é muito estranho. Então, gente, para onde é que você quer começar, mano? Vai, mostra aí essa parte aí do começo. Gente, essa daqui é a coisa mais legal. Gente, a Gabriela não tá participando do vídeo porque ela quer ficar lá em casa. Então, depois, gente, a gente mostra todas as casas que ela fez e um pouquinho ali da rua. Gente, a gente tem aqui uma coisa muito bonita. Cara, não lembra, você lembra, faz isso ali, a gente foi um dia ali, né? E daí a gente foi fazendo assim, pinta, né, pai? Sim, verdade. Vou mostrar pra vocês, né, pai? E aí a gente para o sol do vídeo, daí a gente corre até lá e a gente mostra, ó, gente. Ali tem dois caminhos, ó, tem caminhos ali, por ali, e por ali atrás, e depois a gente faz o fim e chega. Aí eu tenho que tirar a nossa piscina. Até que torou-se, minha espada aqui, dos não sei o quê, eu comprei. E o que tem aqui nessa área? Ó, tem uma piscina. A gente acha hoje... Olha, que legal. A gente tem a piscina, ó, gente. Olha a piscina ali atrás, redonda. Ela é a piscina dos pequenos, né? E daqui é a piscina dos grandes, né? Olha, olha. Olha a lindinha, é a piscina. Eu tenho um caminho, meu, eu achei que eu vou fazer um caminho, mano. É, não sei, né? Aqui tem um lugarzinho, né, pra gente ficar na sua casa e relaxar com a mesa. Tá, mas é que tá quase quebrado, nossa, hein, mano. Tá quebrado, bicho. Olha, gente, aí... Aí pode ver aí todas as casas, meu, que até é muito difícil. A gente já tem um carro aqui, né, no meio do nada. É, o estacionamento, né? É bom. E ali o que que é? Um salão de festas? Bom, eu acho, né? A gente faz churrasco, né? Festa. Às vezes, eles até trazem pizza aqui, meu. É muito doido, mano. Eu gosto de fazer tudo, né? Faz festa da pizza? É, mano. É louco, né? É sério. Ou festa de taco? De tudo, mano. Tudo. A gente faz tudo, eu acho. Aqui tem um banheirinho ali, né, gente. Ó, gente. Vai, vamos entrar ali pra mostrar pro pessoal? O que que você quer mostrar? Ali dentro, mano. E eu não sei se dá, eu acho que pode ser que esteja fechado. É. Mas já dá pra ver aqui, pelo vidro. É, mano, só tem um sapo que tem que ver aquela ponta pro lado. Eu sei, viu? Tá fechado. Tá fechado. Então, gente, se a gente conseguir ver aqui no outro vidro, a gente pode mostrar pra vocês, ó. Ó, gente, aqui tem um adfote. Tem banheiro, né? Primeiro. Ó, o último que saiu o banheiro. Daqui não tem que ser, mas tá fechado, né? Esse aqui é onde a gente deixa as crianças, né? Quando a gente quer ir na piscina, sem as crianças. Não, não, bicho, não, não. É bicho, não. É mentira, não acredita em isso. Que é pra todo mundo. Olha pra todos os bichinhos. Tá tudo pra aqui, hein? É, é pra não cair sujeira e pra não perder calor, né? Bom, vamos pro próximo, pra próxima parte, então. Tá, gente, ó. A gente vai tirar uma foto aqui, gente, um dia. Daí, ou a gente pode, vai, olha. Deixa eu até um pouquinho aqui pra gente poder... Já deixei. Pra ver as regras. O reglamento uso de la alberca. Agora pode tirar. Aqui, vamos ao próximo. É que faz, daí, eles podem pausar o vídeo naquela hora ali, pra se eles quiserem ler, né? É. Ah, sim. Vai ser possível, já... Ah, já chegue de foto. Já temos aqui. Próximo. Tá, mano. Vamos agora, ali, eu tenho um barzinho. Gente, vocês estão vendo aquela cajinha ali? Vocês estão vendo? Se vocês conseguirem ver, eu lhes dou parabéns. Olha, gente, agora eu vou dar pra ver melhor, olha. É uma cajinha muito pequena. Porque o que eu tenho de legal? O quê? Se você gosta de praia, mano, você vai adorar. Ah, é? É. Mas só quem gosta de praia? Não, só quem gosta de areia, de brinquedinho, de brinquedão. Hum. Só isso. Só quem gosta disso, mano. Porque é muito legal. Ó. Vocês já conseguem ver uma coisa ali no piso? Vocês estão vendo? Sim, o chão. Aqui, ó. Essa marca de cadeirante. Não, mano. Eu estou falando daquele brinquedão ali. O piso daquele brinquedão. Estou falando. Ah. Se vocês estão vendo, eu lhes dou outro parabéns. Gente, eu acho que aqui vai ter muito parabéns, hein? Eu sei que vocês conseguem muito bem ver agora. 3, 2, 1 e... Sobe aqui. E vai ver o meu monte, ó. Estou ficando. Agora vocês conseguem, né? Acho que sim. Tá bem, mano. Cuidado com esse buracaço aqui. Gente, ó. Eu tenho muito medo desse buracaço aqui. É muito medo. É medroso. É um ralo. Parece muito. Vai aparecer, pai. Sabe quem? O itch é coisa, mano. Também dá para guardar as coisas. Também dá para guardar a criança. É mentira! Mas é um ralo. Mas é um ralo. Para escorrer água da chuva. Olha, gente. Descendo o soquinho. Lá da nossa casa. Olha. Gente, ele tem um bichinho que se chama de tisorinha, né, pai? A gente chama ele de tisorinha. Ele tem uma tesoura assim que dá ilhosa assim para cortar, mano. Mas não é muito fácil achar ele aqui, né? Não é tão fácil. Nada. Você já espetou seu pé na areia aí? Você já espetou seu pé na areia? Como assim? Andando nessa areia, você já espetou o pé? Já. Aham. Próxima parada. É, mano. Olha aí, gente. Não é essa casa aqui? A gente tem esse calo aqui vermelho. Então, gente. Esses dois calos aqui vermelhos. Eles dão uma coisa. Eles vão passar de secreto na nossa casa. Olha, enquanto a gente não chega em casa, vai contando uma piada. Aham. Gente, eu fiz uma piada muito boa. Fala, pai. Tira assim. Amigo, amigo, não dá cobertura. Na verdade, espião, espião, não dá cobertura, vai. Espião, espião, dá cobertura. Ok, mas você quer de chocolate, de morango, de bão. E a do cachorro quente? Oh, mano. Mas eu já me esqueci. Você esqueceu? Ah, mas eu já me lembrei. Gente, o que o cachorro quente disse pro papel higiênico? Hum, faça ideia. A gente se encontra na saída. Porque ele vai se comido, depois ele vai ser cagado, mas ele vai ser limpado pro papel higiênico. Ficou nojento agora. Sim. Onde você tá levando as pessoas pra ver? A gente tá levando a casa, olha. A gente tá levando o óbito. Gente, a gente... Oi, mãe. Oi, caralho, gente. O que você tá fazendo? Mãe, o que tu tá fazendo? Gente, olha isso. Isso é maria? Mágica. É, é mágica. Olha, gente. Aqui a gente tem um quintalzinho com alguns pontinhos, né? Aquela ali tá morrendo. E eu acho que era 38 ou 83. Foi qualquer, né? É 83. Tá, 83. E daí, a gente tem que ir com os carinhos. Tem um passarinho pra gente. Carro, ó. Eu vi um passarinho correndo ali na rua. Nossa, tem uma vespona mega gigante. A gente tem uma vespona mega gigante. A gente tem que mostrar lá pra dentro. É. E não deixa a porta aberta. Vai que eu vou... Gente, olha aqui. Isso aqui, gente. Em vez de ser uma passagem de flores, é uma passagem de carros. Antes que aquela mega vespa ultra gigante aparezca. Eu... Não tem algo. Ó, já tem uns tatu bolinha. Fugindo dos passarinhos. Ah, melhor correr. Nossa, essa é a casa, então? Sim. Nem conheço, mas tô perto da minha casa. Fecha a porta. Deixa eu ajudar aí. Não, pera porra. Não sei, já sei. Essa porta é meio dura. Ih, a minha ave tem que me dar. Deu? Peraí, peraí, peraí. É, deu, deu. Deu, deu, deu. Então tá. E agora? Olha aqui, rapaz. Vem. Nossa, o que que tem aqui embaixo? Vou te mostrar, ó. Gente, olha aqui, vai. A gente já chegou aqui. A gente já passou a piscina, o parquinho de areia. Já? Já. Ah, por que vocês demoraram pra voltar? Mamã, né? Essa é a nossa sala, galera. A gente, gente. Olha, quem apareceu aqui no vídeo? Uma menina que tá no escuro e não dá pra enxergar nada. No canto escuro. Gente, gente. Gente, olha isso. Olha isso. Meu Deus. É uma menininha a carinha dela. Parece que se usou a fraldinha. Gente, eu tô jantando. Não sei, não. Então usa fralda. Não. Olha aqui, gente. A gente comprou aqui um Nintendo seguinte, né, Gabriel? Uhum. Olha, gente. Eu até vou mostrar de pronto. Se a gente trouxe muito. Isso, gente. Eu vou mostrar aqui no Nintendo. A gente até, a gente tem controle aqui do Nintendo. Ó, mas mostra a casa. Isso a gente pode mostrar depois no outro vídeo. Isso. A gente também tem uma caixinha aqui. Dá pra colocar no... Isso. E o que mais tem aqui? Tem a nossa sala de... Não é uma sala, é uma área. A gente tem uma caixinha aqui, né? Do Nintendo. E aí a gente coloca a carinha, né? Do Nintendo aqui. E dá pra jogar no... Não, daí a gente liga o cabinho ali na televisão, né? Daí dá pra ver o que tá ali no Nintendo, na TV. Tá. Aquela ali... Ó, aquela ali é a nossa área de brincar. Dá pra ver o tapete? E eu andei brincando. Nossa, vocês até aproveitaram o tapete ali do pasto. É. Que sobrou que o cara veio aqui e colocou o tapete ali, né? Que era só barro. Aí ele colocou o tapetinho ali de grama falsa. Não só era terra. Mas aí ele... É, só era terra. Bom, barro é com chave. Barro é com chave. Barro é com chave. Aí a gente aproveitou, ó. E ele deixou, né? Aí ele colocou, deixou o resto com a gente. Nossa, quem é esse ser alienígena? É a nossa pupi. Olha a pupi. Aí ele colocou ali as... Ah, gente. E eu no quintal aí, o que que tem? Gente, eu lhes desculpo, mas... Ela colocou tudo todo. Lhes desculpo, por que eu falo isso? Olha, gente. Ela fica camuflada no escuro. É uma estraga. É a pupi. Ela tem vergonha, é um pouco envergonhada. É, mano. Eu já sei que vai desculpo, eu vou desolhar ela. Mas vamos lá. Ela já apareceu no outro vídeo. Agora mostra aqui o que que tem aqui. Olha aqui, ó. A gente tem esse negócio aqui. Tem pedrinha que a pupi não gosta, mano. Ela tem medo da grelha, né? É, mano. E nem vê que é um poça, né? Porque senão não gosta. Olha isso aqui. Olha aqui. Eu amo a coelha, ó. Ó, mostra a casa. Gente, agora eu não vou lá. Isso a gente já mostrou no vídeo de ontem. Olha aí, olha aí. Mostra a casa, mostra a casa. Olha a coelha, gente. Mostra a casa. Ela tem medo. Quando a gente faz ela passar pra lá, ela tem medo. Olha a coelha, gente. Pumim, pumim. O que mais? Vê. Tem um andar de cima. Essa casa tem dois andares. A nossa antiga casa tinha três andares. E aqui nessa parte? O que é essa parte? É a cozinha. Ai, gente, que lindo. Olha só que lindo. É a santinha. É a minha. Olha. Olha, gente, aqui é a nossa base, né? Sabe aqueles biscoitinhos que você quebra e sai um negócio escrito? Não. A gente... Eu esqueci o nome. Biscoito... Biscoito da sorte. Sucrilhos. Hã? Sucrilhos. Não. Biscoito da sorte, Sucrilhos. Ah. Sucrilhos tá... Hã? Ali. Nossa. E aqui? O que mais tem aqui? Olha, assim, ó. É um monte de... A gente vem... Guardar... Não quer nada. Dá pra ver essa casa aqui, né? Eles tão dançando. Tão fazendo sapateado. E o que mais? Ó, gente, vem aqui. Ó. Aí, ó. Tem coisas pra arrumar aí, né? Muitas coisas. É. Estamos... E aqui é o canto de castigo das crianças. Não. É só um banheirinho que a gente tem medo. Ah, entendi. Tá. Próximo passo. O andar de cima. E o andar de cima tem umas quatro. Quantos quatro cento? Trinta. Eu tava jogando... Trinta. Trinta. Ô, gente, sabe o Roblox? É um jogo que vocês também podem instalar. É muito legal, né? É super legal. Aí, ele tem... Ah, eu conheço, ó. Roboblox, né? Não, é Roblox. É, não sei por que vocês falam errado. É Roboboblox. É Roblox. Então tá, sério. Nesse jogo... É, mas são dois titiquinhos contra um grandeu, né? Esse Roblox tem um jogo que se chama Murder Mr. 2. Sim, gente. Eu tava jogando agora há pouco. Gente, tem jogo chato. Sim. É um jogo de... Tem um xerife que tem que matar, né? Atirar. E aqui, o que que é aqui? Aqui é um quarto de trabalho, né? É. Ah, tá mesmo. Também tá mesmo. Ok, gente. A gente tem foto de Egito aqui, né? Ó, tem o que aí fora? Tem uma... Qual é o nome da pintora que eu desenhei o... O touro no meio do nada? Qual é o nome da pintora? Marissa alguma coisa. É, Marissa alguma coisa. É muito famosa. Não. Marissa... Marissa dá pra um vaga. Não. Você não escreveu atrás o nome? Eu já sei. Marissa... Sabe do quê? Ah, esse é do Ricardo. O cachorro quente. Ó, gente. Marissa, fada do dente. Não. Marissa, cachorro quente. Cachorro quente. Esse é o desenho do Ricardo. Atrás tá escrito o nome do pintor. Não, tá escrito o nome do Ricardo. E esse é o meu desenho. Tentei fazer um touro. Olha isso, Manu. Parece um galho de árvore. Não, fez um touro, né? Só que o chifre é gigantesco. É, Manu. E aqui fora? Vamos continuar. O que que tem aqui? Eu apaguei um monte de carro. Ai! Camila do Amaral! Camila do Amaral! Camila do Amaral! Marissa do Amaral! Marissa do Amaral! Marissa do Amaral! Marissa do Amaral! Ah, por aí! Só sei que tem o Amaral. Olha, isso aqui é não só a varanda, ó. Só pra ver que tem outra varanda, ó. Se quiser ir na casa do vizinho, é só pular na outra varanda. Um carro sumiu. Porque a mamãe foi deixar a papelada, a papelada. Ah, sei lá como se fala, gente. O papel? Não. Let's go. Próxima sala. Próxima parada. Olha, ela já deixou o meu... Batins. 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 Ó, gente, essa é a minha régua. Da outra escola, do Marissa Glória. Ela, infelizmente, virou uma cobra que tem uma língua gigante. Gente, vocês podem comprar essa garrafa aqui, é muito legal. E, gente, ela quebrou a minha... Vamos para o próximo quarto. Gente, agora a minha... Isso aqui solta. Ó, galera, ó, galera. Galera, eu tô falando. Ah, eu vou vender. Agora, gente, isso daqui, ó. Essa parte que você colocou aqui pra mim, gente. Tá quebrado, então ela solta assim. Ah, ela não é de soltar? É, e ela tem uma carinha, tipo assim, você pode beber, né, o sangue dele quando você conversa com ele, mano. Nossa. É muito legal. Eu vou prender vocês com a fita dos cachorros namorados. É. Ai, gente, ó. Agora vamos para o próximo quarto. Essa é a minha foto pro meu amigo, onde eu tenho tido, gente. É um lugar de fazer a liberdade. É, o Mar. Ah. Ó, se vocês não estão entendendo esses nomes, é porque a gente está no México, é porque aqui eles têm nomes muito diferentes dos da gente. Ah, nem sempre. Tem um monte de Ricardo aqui. É, mano. Gabriela também. É, algo. Mas esse é o nosso banheiro. Oi, Rei Leão. Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão. Próximo. É de quando a gente era bebê, aquela coisinha. É. Esse é o nosso quarto. Eu, meu quadrinho. Essa. Essa é a boneca que o meu padrinho me deu quando eu tinha. Um ano. Um ano. O estado dos cabelos dela. E o meu. Lá, 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 lá. Ah, gente. Essas são as fotos de quando a gente estava na piscina do sapo. Essa eu achei uma florzinha e coloquei aqui. Fiquei muito bonita. Ó. Não, bonita você já é. Você deixou a flor bonita, né? Obrigada. Essa foi quando eu segurei o papagaio como se fosse um nenenzinho, ó. Foi no dia mais feliz da vida dele, né? É. E esse foi quando eu, né, a gente foi tirar uma foto. Aí eu beijei meu ombro e o Ricardo me abraçou. E é que essas são as fotos de lembrança minha. Essas são as lembranças do Ricardo. É que quando a gente, pera, deixa eu falar. É que essa aqui, gente, quando a gente chegou na piscina do sapo, né, eu fiquei com muita sede. Ele fez o que ele mais gostava. Bebê. Esse não é de lá, esse é de outro lugar. É, mano. Isso aqui é quando eu tinha, sei lá, com outros anos, três, dois, um. E daí... Esse foi quando você tinha 19. Nossa, que mentira. Então eu deveria estar lá e sair da foto assim, mano. É. Aqui foi quando o Ricardo, ele segurou, é que... Ó, o Ricardo a gente não sabe quem que é o Arara Azul e quem que é o Ricardo, né? É difícil de saber. Gente. É que daí o moço fez, eu fiz assim, né? E o moço chamou ele assim, daí ele... Foi assim, as garrinhas assim, né? E daí ele sentou. Tem duas opções. Você segurar ele que nem aqui nessa foto, que nem bebezinho. Volta aqui, ô cameraman. Volta aqui, galera, man. Mas é pra filmar vocês. Ah. E essa última aqui do Ricardo é... Você tem duas opções? Segurar que nem nenenzinho ou colocar o papel aqui. É que eu me machuquei. É que eu sou mais corajoso daí. Bom. Então vamos. Vai, próximo, é. Próximo, ó. Esse é o quarto do papai e da mamãe. O que eu acho injusto é porque no nosso quarto não tem televisão. Mas ainda bem que não tá funcionando. Tinti. Isso que eu fiquei... Aqui é o closet deles. Ó, que é o quarto. Que é o quarto, que é a mamãe. O closet, tipo assim, ó. Você tá arrumando roupa, né? Dente, eu vou ir no banheirinho. Você já vem aqui. É. Você já aproveita. Não, gente, eu não entendo. A gente tem o nosso próprio banheiro e toma a banheira deles. É, então a gente não vai nunca mais tomar banheiro aí. Próximo. E ó, gente... O que mais? Tipo assim, eu vou falar assim. Ó, você tá arrumando aqui a roupa, né? Você já ficou de noite, você já arrumou tudo. Só vem pra dormir. Mamãe briga que ela... Tipo, a gente tá dormindo. A gente acordou, a gente ainda pode bagunçar a cama, mas ela não deixa. É. Vamos, gente, ó. Papá, abraço, poupelinho. Ai, poupelinho, ela morreu. Poupelinho, poupelinho, poupelinho. Então tá, então vamos terminar, porque já mostrou tudo, né? Quantos likes? 3 mil. Não, é muita quantidade. Só não consegue. Abaixa um pouquinho e quando conseguem, você aguenta mais. Ele não consegue. Claro que não consegue. Todo mundo consegue. Ok. O quê? Então dá tchau pra gente... Dá 3 minutos lá que a gente... E... Tchau! Jesus te ama. Tchau, falou. Falou. E quando... E aí... Tchau.